Em clima eleitoral, a gente chama agora mais uma pesquisa a ser analisada aqui no Conversa Franca, mas antes a gente tem vinheta especial das eleições 2024. Cenário a ser analisado hoje é Nazaré do Piauí. A gente vai entender como é que está a aprovação da atual gestão e também como é que está a expectativa e a preferência do eleitorado. As cartelas aparecerão agora na sua tela. A primeira cartela é sobre a avaliação da atual gestão que tem à frente no Nato de Abílio. Ele é o atual prefeito e é aprovado por mais de 70% da população, mais especificamente 70,97% das pessoas aprovam a sua gestão. Apenas 27,74% não aprovam. Não sabem ou não opinaram, menos de 2%, 1,29% da população, ou seja, a atual gestão muito bem avaliada e isso provavelmente deve influenciar na indicação do prefeito. E é isso que a gente vai conferir agora. No cenário de intenção de voto estimulada entre os candidatos, Rony Abílio, que é do PSD, tem 58,06% de intenção de votos, ou seja, ele é o candidato que é indicado pelo atual prefeito. Luciélio Carlota, da oposição do MDB, tem apenas 36,13%. Brancos ou nulos correspondem a 5,48% de intenção de votos. Vamos conferir agora um dado muito importante. É o dado da rejeição, ou seja, qual desses candidatos você não votaria de forma alguma. Luciélio Carlota, do MDB, tem 43,23% de rejeição. Rony Abílio tem apenas 28,39%, ou seja, quanto menor a rejeição, maior a possibilidade de crescimento e vice-versa. Quanto maior a rejeição, menor a possibilidade de crescer até o final da eleição. Não rejeita nenhum dos candidatos, corresponde a 22,26% da população. Brancos ou nulos, 5,16%. Agora vamos avaliar um cenário em que tem apenas os votos válidos, ou seja, são retirados os votos brancos ou nulos. Olha a ampla vantagem que Rony Abílio acaba tendo de Luciélio. Ele recebe 61,64% de intenção de votos ou da preferência do eleitorado. Luciélio Carlota, por sua vez, tem apenas 38,36% das intenções de votos. Vamos para a ficha técnica dessa pesquisa. Quem realizou foi o Instituto Censos, Instituto de Pesquisas. O registro dessa pesquisa junto ao TCE é PI 07833-2024. A pesquisa foi realizada de 9 a 10 de setembro deste ano e foram entrevistadas 310 pessoas. Conferimos hoje o cenário de Nazaré do Piauí e até o dia D da eleição outros cenários serão analisados aqui.